Olá, tudo bem? Nós já chegamos ao último vídeo em homenagem ao mês da mulher aqui no Dona de Mim. E agora chegou a vez da gente conhecer o território inclusivo. Você sabe o que é isso? É um projeto dedicado às mulheres com deficiência e às suas cuidadoras aqui na capital. Nós temos a equipe multiprofissional disponível para esse profissional para uma prática integrativa, ou para uma conversa, ou para um grupo. Nós temos o atendimento médico clínico ou ginecológico. Esses cuidados que a gente tem, em especial, nessas datas específicas, eu penso que é muito gratificante. Porque o paciente, quando chega para a gente, às vezes ele só quer uma conversa. Às vezes ele nem precisa daqueles cuidados clínicos, mas só de você estar próximo, de ele conversar, de dar risada, da gente distrair, apresentar outros serviços, outros profissionais chegarem e falarem um oi, tudo bem? Isso já, às vezes, ganhou aquele momento do paciente que tinha essa necessidade.